Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia Pois há muito tempo um conserto ele pedia Como convivência meu caramba pra correr meu Cadillac Quero consertar meu Cadillac Com muita paciência um rapaz me ofereceu Um carro todo velho que pular apareceu Enquanto o Cadillac consertava eu usar o Cadillac Quero buzinar o Cadillac Saí da oficina um pouquinho desolado Confesso que estava até um pouco envergonhado Olhando para o lado com uma cara de movado Cadillac Buzinei assim o Cadillac E logo uma garota fez sinal pra eu parar E no meu Cadillac fez questão de passear Mas sempre pensei, mas não acreditei O Cadillac O Cadillac E muitos outros brotos que não contei pelo caminho Falavam que estouro, que beleza de carrinho Eu fui me acostumando e do caramba foi gostando Cadillac Mais um Meu coração na hora exata de trocar O Cadillac O Cadillac Meu coração ficou com o Cadillac Bem, vocês me desculpem, mas agora fomos embora Existem mil garotas querendo passear com ele Mas é só por causa do Cadillac, sabe? Bye, bye Tchau!